Olá, eu sou a professora Renata Reis e hoje a gente vai falar sobre essas expressões que a gente vem observando por aí. Olha só, a medida que, na medida em que e a medida em que. Já ouviu? Ficou curioso? Bora entender mais um pouquinho. Então, vamos entender essas três expressões que a gente vem observando. Ultimamente, eu venho observando com maior frequência, tá? E há uma confusão entre o uso delas, tá bom? Então, olha só, a medida que é o mesmo que a proporção que. Por quê? Exemplo, pra gente entender melhor. A medida que o tempo passa, ele fica mais experiente. A proporção disso é ficar mais experiente, né? É essa expressão que você vai utilizar. Ela é que é aceita pelos preceitos da gramática. Ora em ambientes formais, ora em ambientes informais, tá? Escrita, oratória, sua vida pessoal, profissional, enfim. É essa expressão que a gente vai utilizar. Tudo bem? A próxima, na medida em que. Essa expressão, eu venho observando com maior frequência em seu uso. Mas há um equívoco. O primeiro, ela não é aceita por todos os gramáticos, ou seja, ela não é unânime entre os gramáticos. E a segunda, ela não é similar à primeira que eu expliquei, que a gente poderia pensar nisso, né? Mas professores são iguais, são similares. Não. Ela significa por quê? Olha só. Na medida em que não se chegou a um acordo, ele foi demitido. Por que que não se chegou a um acordo, ele aí foi demitido, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cautela no seu uso. Em ambientes formais, jamais. Tá bom? E a última, pra gente fechar, é o a medida em que. Essa, a gente risca. Não existe essa expressão. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.